E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra um conteúdo bacanérrimo aqui no canal. Dessa vez, galera, a gente vai tá trazendo aqui todas as aberturas de Cavaleiros do Zodíaco. Ou melhor, os Cavaleiros do Zodíaco. Se tiver algum Cavaleiro do Zodíaco que lançou nos últimos 3 anos, então provavelmente não vai tá, porque esse vídeo tem de 3 anos atrás. Mas é isso, bora lá conferir. E Cavaleiros do Zodíaco eu peguei muito, muito final, né, dele passar na TV. Eu lembro de eu criança vendo meus irmãos assistindo assim, eu assistindo também, mas eu não lembro de nada. Conheço, porque é um anime popular, conheço os personagens, né, pelo menos do clássico, que é o Seiya, o Shiryu, o Shun, o Yoga, eu acho, o Yoga. E eu acho que é só isso que eu sei, mano. Eu conheço a primeira abertura também, porque é muito clássica, não tem como não ouvir, né. E de resto eu não sei nada, mano. Então vai ser bem bacana pra gente tá assistindo aqui junto. E lembrando também, se você tá vendo esse vídeo aqui na estreia, corre lá pra minha Twitch, que tá aqui embaixo na descrição e aparecendo aqui na tela também. Porque hoje a gente vai tá assistindo os primeiros episódios, os primeiros 5 episódios lá na Rochinha. E a gente vai tá assistindo graças a um seguidor brabo aqui do canal que resgatou os episódios lá na Rochinha. Então se você quer dar essa apoiada também, assistir com a gente os primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez, cola lá que vai ser muito bacana. E aliás, além de Cavaleiros do Zodíaco também, a gente vai ver Yu Yu Hakusho. Então hoje, mano, se você tá vendo esse vídeo na estreia, vai ser só retrô, mano. Só anime retrô. Vai ser brabo demais. Então cola lá. E outra coisa antes de a gente começar, porque é muita coisa que eu tenho que avisar, gente. Vou ter que editar o áudio, o vídeo, porque senão o YouTube corta. Então, pra não ser bloqueada, vou ter que dar uma editada no som, dar uma editada na imagem também, pra poder postar o vídeo no canal. Fechou? Pra quem quer assistir toda a experiência sem censura nenhuma, vou tá disponibilizando também pros membros o vídeo sem censura lá no nosso Discord. Então não esqueça de colar no nosso Discord, se tornar membro também, que você vai tá me apoiando diretamente. E vai tá ganhando benefícios exclusivos. Além desse, a vídeos antecipados, os acessos aos vídeos que a gente vê também, aos animes, filmes que a gente vê na Twitch. Tudo disponível pra vocês sem censura. Falando isso, sem mais delongas, já demorei demais, né? Bora lá pro React. Play. Caraca, essa é clássica, né, mano? Essa é clássica. Essa é clássica, mano. Essa, eu conheço. Não conheço as imagens, mas eu conheço a música. Posso elevar. Caraca, foda, hein? Tô ansioso, tô ansioso pra começar essa nova jornada. O que que é aquilo ali, hein? O planeta esbrudindo, será? Olha os caras aí. Nossa, tem muito... Tem outros personagens que eu não faço a menor ideia quem que é, hein? Essa mulher, eu também não sei. Eu lembro pelo trailer do filme. Essa é a Atena, né? Olha os caras aí. Mano, tem mais caras do que eu imaginava, hein? Deve ter outros personagens que eu não lembro quem que é. Parece que vai ser top, hein? O que que é esse cara aí? É o Villão Master. Caraca, tem muitos personagens aí que eu não conheço, pô. Tem uns personagens ali que eu não conheço. Vou ver a segura abertura. Ó! As constelações formando. Caraca, eu nunca ouvi essa. Tá muito parada, né? Eu já ia falar, ficou muito parada ali. Caraca, eu nunca escutei essa música. Oh, yeah! A música é da hora. Só que a animação não tá desejada, né? Tipo, tá muito mais de estáticas, tá ligado? A primeira, velho. Caraca, tá muito alto. Meu Deus! Caraca, meu Deus. Foi de F. Ah, essa eu já escutei. Nunca vi, mas... Já ouvi em algum lugar, não lembro. Não é bem familiar. Só que é a mesma abertura da primeira temporada, é isso? É, ué? É, ué? Caraca, mano, sabe que essa música lembra umas músicas, tipo, antigas mesmo, mano, tipo a vibezinha, tá ligado, foda, é óbvio, né, é dos anos 80 mesmo, pô. Diferenciada essa, né, só que é a mesma abertura, mano. Ficou desconexo com as imagens, né, talvez seja uma versão brasileirada, né. Eita, isso aí já era potaria, porradaria, porradaria, eu não conheço esse cara, quem que é esse cara? Quem é esse cara, véi, quem é esse cara, véi? Ó, os Cavaleiros de Ouro, ó. Ó. Vibe boa, né, mano? Ó. Ó. Esses caras não conheço. É, aquele ali é o Yoga, né, se eu não me engano. Ou o Shun. Não, o Shun é o Rosa. Se eu não me engano. Ah, por enquanto, pera aí só um pouquinho, galera, que eu quero conversar um pouco com vocês. Queria mostrar a quantidade de conteúdo que tem pra os membros de prata ou superior no canal. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão, você ser um membro prata do canal, você tem acesso às vozes. O que que é as vozes? Vozes são os cortes da minha live, onde eu posto os animes, os filmes, as séries que eu estou assistindo lá na live. Inclusive, eu convido você pra estar indo lá na minha live, o link tá aqui na descrição, a gente faz live de terça a sexta, às seis horas da noite. E olha quanta quantidade é que a gente tem de animes e filmes, tem muita coisa. O Show que tem seis, o Team Universe, o Mag, o Kyokai no Kanata, a Vata Linda de Yang. Mas a diferença é que aqui você vai ver sem censura. Você vai entrar no link, você vai poder ver os vídeos sem corte nenhum, o jeito que eu assisto, sem mudança no áudio, sem nada. Então, se você tem interesse, cola lá no nosso Discord, assina o membro, que você vai estar tendo muito conteúdo. Eu vou estar atualizando também pra vocês. Então, se você me curte, você quer ver os meus conteúdos sem censura, você deve se tornar um membro de prata, que você vai estar ganhando benefícios imperdíveis. Bora lá, continuar o vídeo, né, meu amigo, que eu já comi um tempo demais de vocês. Vai lá. A primeira tá sendo muito melhor do que qualquer outra. Caraca, parece Power Ranger, mano. Ué, esse toquinho... Mano, esse toquinho não é... Não é... Eu acho... Mano, eu acho que essa música aqui, eu nunca tinha visto abertura, tá ligado? Nem sabia que era abertura. Mas eu acho que eu escutava alguma fanzine de algum canal, muito tempo atrás, que eu curtia muito, tá ligado? Não essa versão, mas outra. Que legal, velho. Não tava esperando isso. Como um guerreiro... Não, errei. Vencedor... A luz que te guia... É isso mesmo. A coleira... E a vitória vai chegar. Ah, moleque, tô mandando bem. Sanseia, é Sanseia. Caraca, isso me deu uma nostalgia, velho. Não pelo anime, né, porque eu nunca assisti de fato, mas pela fanzine, mano. Eu acho que era tragicômico, mano, se eu não me engano. Sabe quantas aberturas será, hein? Cavaleiro do Zodico, será? Legal. Aí, ó. Eu só não sei quem que é aquele ali. Que tava do lado... O segundo do lado de cá, sabe? Aqui, ó. O segundo daqui. Caraca, ele tava com o VAB, sabe de quê? De ferramento, mano. Muito vibe de encerramento. Essa tá sendo a mais fraquinha, né? Tipo, tá bem devagar, as imagens muito parada. Que que é esse de cabelo verde aí? E aquele lá do fundo? Eu não conheço ninguém, mano. Eu pensava que o grupo principal pelo menos conhecia, que é o Yoga, Seiya, Shun e Shiryu, né? Acho que era só quatro, mas tem mais, parece. E aí, ó. E aí, ó. Hum, interessante. E essa, essa é legal, hein? O cara tá cego. E aí, ó. 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 Oxe, esse final aí, parece que tá estourando por fogo de edifício. Eu sei que Cavaleiros do Zodico tem outros Cavaleiros do Zodico também, né? Será que vai tá nesse vídeo também? Caraca, tipo, muitas vibes diferentes, né? Mas vou te falar que essas aberturas tudo tá parecendo mais encerramento do que abertura, velho. Tipo, textão na frente, tá ligado? Muito texto, mais encerramento do que abertura. Mano, vou falar a verdade, hein? Assim, animação preguiçosa, né? Só tem uma imagem que ela tá se repetindo e andando pra cá, câmera, tá ligado? Versão brasileira álabo. Parece encerramento, de fato, velho. Vai ver, eu tô vendo encerramento e não tô sabendo. Os Cavaleiros do Zodico, todas as aberturas... Ah, é todas as aberturas e encerramentas. Eu tô vendo encerramentas também. Meu Deus. Caraca, tava fora do meu controle, gente. Caraca, viajei legal, então é encerramento também. Ah, isso é abertura. Esse é esse preto aí. Eu sabia que tinha armadura de ouro. Agora é uma armadura black. Não sabia. Aí, é os de ouro. Nossa, essa prata aí é foda, hein? Caraca, muito foda. Ah, eu conheci esses aqui. Esse aqui que eu não sei quem que é. O do canto lá. Eu apontando como vocês pudessem ver, mano. Ah, mano, eu queria reagir, na verdade, não era nos encerramentos. Eu queria reagir a todas as aberturas. Inclusive de todos os Cavaleiros do Zodico. Mas eu acho que eu escolhi o ervido errado. Meu Deus. Essa encerramento parece muito aquela dos encerramentos americanizados, sabe? Só que está subindo em japonês, então eu tenho minhas dúvidas. Um, dois, três, três. Mas enfim galera, esse foi o vídeo de hoje Caraca, as músicas que eu gostei Aqui, no caso, as que eu mais curti É a primeira, né, não tem nem como falar Ainda hoje, hoje em dia Ainda é uma das melhores aberturas Que os animes já tiveram, né Que é a Santa C, ah, guerreiro Das estrelas Eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco Mas eu conheço essa música de dar o pé Da letra, tá ligado, então Mano, não tem como falar que outra é melhor Outra que eu curti também, é que inclusive Foi uma surpresa, foi a que eu falei do Fanzing Né, que eu Que eu acabei esquecendo a letra também, mas vocês sabem Vocês que viram o react todo, vocês sabem qual que é Curti bastante, mano, esse vídeo foi bem legal Estou ansioso pra assistir com vocês Lá em live, então Não se esqueça, galera Não se esqueça Cola lá na live, beleza? Cola na live que provavelmente Se você tá vendo na estreia Você não vai perder E ainda vai tá vendo o Yu Yu Hakusho também comigo, hein Só bora, se bora Eu ia gravar também Yu Yu Hakusho Só que o Yu Yu Hakusho é uma abertura só E a abertura eu já conheço No Corre, corre Da cidade grande Tanta gente passa Assistou só Essa música eu já sei Porque eu acho muito linda E eu gostava de ficar escutando Essas músicas antigamente Então não tem como trazer pra vocês Porque eu já escutei A não ser que eu Reassistindo eu traga pra vocês, né Mas vocês comentem aqui Se vocês querem E é isso, galera Muito obrigado Se vocês gostaram desse vídeo Fala aí Recomente um vídeo aí Que tenha todas as aberturas Dos outros também Porque não teve do Omega Eu acho Não teve do Telos de Canvas, né Não teve dos outros Cavaleiros do Zodigo Dos outros animes, né E como eu não assisto Eu não sei muito bem Como pesquisar Eu pesquisei todas as aberturas De Cavaleiros do Zodigo E coloquei esse vídeo Que era o que tava mais evidente E eu acho que tá certo, né Mas é isso Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Que todo mundo Que apareceu Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E se tornar membro também Pra tá recebendo esses benefícios E muitos outros sem censura É isso, galera Muito obrigado E até a próxima Te espero lá na live, hein Não esqueça Bora assistir pela primeira vez Cavaleiros do Zodigo e o Rock Show Bora lá Fui!